Taoísmo, niilismo e tantos outros assuntos o que tudo se tem em comum talvez o grande Lebowski ou talvez não, depende do seu dia hoje, no Murilo Critica The Dude, o Big Lebowski Estamos mais um acentramos diferente hoje vocês preferem assim ou assim? eu acho que eu prefiro assim eu também eu já estou acostumado, então sou bem suspeito para falar eu não estou acostumado a esse plano esse plano irlandês aí que o Flávio está assumindo a partir de hoje essa câmera de lado aí que tem um poder narrativo sensacional é uma torta holandesa não irlandês mas vamos lá o que a gente vai falar hoje, Murilinho? senhoras e senhores vamos falar sobre talvez, quiçá, provavelmente um dos filmes que eu que foi mais difícil para mim desde que a gente começou aqui não necessariamente porque por, enfim terror narrativa e tal mas é porque é um filme que me incomoda e é muito esquisito uma comédia me incomodar a gente vai falar hoje a gente vai falar hoje sobre o lançado em 1998 sim, senhores faz 22 anos que os irmãos Cohen lançaram o sensacional Big Lebowski uma obra-prima na cinema eita na obra dos irmãos Cohen deixa eu ver se a gente está ao vivo no Instagram também ouso dizer uma obra de arte, senhores porque importante deixar claro quando foi lançado Big Lebowski uma grande parte dos críticos detestou o filme o filme não fez sucesso de bilheteria o filme não foi um sucesso estranguloso foi tido como uma decepção porque os irmãos Cohen tinham dirigido o incrível Fargo antes e estavam esperando a próxima grande obra de arte dos irmãos Cohen o que veio Big Lebowski e eu acho que sinceramente o público não estava pronto para Big Lebowski é um filme sensacional que estava muito além do que a galera poderia compreender na época tanto é que hoje em dia Big Lebowski rendeu vários livros sobre a filosofia de Lebowski um culto de pessoas e detalhe todos os dias 16 ou 6 de março as pessoas se reúnem para a convenção anual do Dud fizeram uma bíblia eu descobri que já existia o deboísmo antes do Lebowski já existia eu fiquei chocado fiquei triste com esse fato de já existia mas já existia inclusive a inspiração para o The Dud é um cara que existe o filme é quase que um documentário porque todos os personagens os irmãos Cohen pegaram de pessoas que existem juntaram nessa obra prima nessa obra de arte a princípio se você que está aí como eu viu pela primeira vez eu achei um filme independente de qualquer filosofia de qualquer aprofundamento que é o que a gente quer chegar aqui hoje é um filme divertidíssimo engraçadíssimo que tem diálogos maravilhosos que você não precisa estar aqui hoje discutindo a profundidade dos irmãos Cohen nesse filme mas tem muita coisa ali que eu quero falar hoje eu estou palestrinha Murilo porque para mim é um dos meus filmes favoritos assim de comédia então acho que fala muito de mim do tipo de comédia não sou eu que vou te segurar meu querido acabou a bateria aí Murilo mas se você não quer discutir falar vocês são chatos pra caramba achando que tudo tem um propósito na vida realmente eu tenho esse problema de achar que tudo tem um propósito na vida Big Lebovski que se você ver sem propósito é um filme maravilhoso por que que não é um filme de sessão da tarde Flávio? poderia ser um filme de sessão da tarde poderia ser um filme de sessão da tarde facilmente porque os personagens do filme todos eles são caricatos todos eles tem uma uma característica fundamental muito forte é os irmãos Cohen tem eu também sou fã dos irmãos Cohen é mas eu acho que os personagens dos irmãos Cohen tem essa característica até os secundários em Big Lebovski isso fica muito claro tanto é que alguns deles não tem nome é desnecessário ter nome pra maioria deles os inelistas são os inelistas apesar do Big Lebovski importante deixar claro que Lebovski do filme o grande Lebovski não é o personagem principal o personagem principal é o The Dude é o personagem principal é o The Dude é outro cara o Big Lebovski é o gordo é o grande é o Big Lebovski é o milionário é o milionário pra quem ele vai pedir é o milionário pra quem ele vai pedir vai conversar sobre o tapete em termos mais modernos o Sugar Daddy do filme exatamente é muito esquisito viver num mundo onde Sugar Daddy é uma parada que existe é muito estranho e é uma parada assenta se não me engano meu patrocínio é o maior site de Sugar Daddy do país e tem milhares de adeptos é uma parada gigantesca pois é quando a gente era criança os caras que eram assim eram o tigrão aí hoje em dia é Sugar Daddy acho que a gente está perdendo vamos lá então é importante deixar claro que o personagem principal do filme inclusive de se colocar como personagem principal do filme quem o coloca são os outros ele não quer cara ele não quer ser o personagem principal ele luta contra qualquer coisa ele fala isso na abertura do filme quem escolhe o nome tipo o cara porra ninguém eu não estou nem aí cara sim ele inclusive se abstém do nome que escolheram pra ele que foi o nome que a família dele escolheu ele nasceu o Jeffrey que beleza mas o Jeffrey é Jeffrey o homem não tem amor próprio ele não tem nem figurino porque parte do figurino dele é do próprio ator do Jeff Bridges que vinha de casa assim entendeu em casa eu vou trabalhar com essa roupa e é pro filme e detalhe não precisa não precisa é é incrível como tipo na verdade cara esse lance do amor próprio é uma parada que eu vou colocar muito em perspectiva porque Big Lebowski tem uma magia pra mim ele é como Seinfeld você já viu Seinfeld assiste a Seinfeld é incrível que é uma é um amontoado de coisas sobre o nada que você dá significado não existe significado não existe um grande significado em Big Lebowski só aqueles que você cria mas se tu quiser ver um filme pra tipo relaxar descansar desligar maluco e assistir e rir pra caralho show Big Lebowski você quer pensar em filosofia em conceitos sociais e antropológicos show macho alto social Big Lebowski é o filme os vagabundos sempre vão perder os vagabundos sempre vão perder e importante deixar claro o filme ele é tão louco porque muito do filme pra mim se baseia em taloísmo e eu separei algumas coisas aqui interessantes sobre peraí 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 eu fiz dessa vez eu não sei se eu bati meu recorde eu fiz quatro páginas de anotações de Big Lebowski então hoje eu tô palestrinha também desconfio que cara hoje vai ser embaixo de palestrinhas e o Fábio vai ficar de mediador mas ele tá com um plano tá com um plano diferente quer dizer que ele é outro cara hoje também então ele tá meio Mr. Robot hoje né sim eu só não sei se ele é o agora o o senhor vamos lá eu separei aqui uma frase do Lao Tse que é da a bíblia do taoísmo né que diz que o caminho que oferece o caminho sem resistência aquilo que oferece menos resistência é aquele que é capaz de ganhar das mais das mais duras substâncias e o Taoísmo fala muito sobre se tornar água se moldar ao local não necessariamente se tornar aquilo você só se molda você só vive você tipo o caminho sem resistência é aquele que é capaz de resistir mais e pra mim se eu tivesse que tirar uma lição de Big Le Bowls que é essa inclusive a gente a gente faz spoiler porque ninguém que faz crítica sem spoiler a gente disseca o filme e não tem como fazê-lo sem no final do filme mesmo depois da sociedade minar tanto a cabeça do dude ao ponto de ele ficar estressado e puto como todos os outros personagens ele pede duas cervejas e diz o dude permanece e cara isso é tão foda que tipo assim apesar da sociedade estar tipo te dizendo olha isso aqui é o que você tem que querer isso aqui você tem que fazer você tem que se estressar com as coisas no final de contas com tudo quase resolvido ele eu continuo aqui sendo exatamente como era no começo do filme é um filme de transformação que não tem transformação nenhuma o personagem começa sendo o cara que quer ficar curtindo o tapete dele escutando o Bob Dylan ele termina sendo o cara que quer ficar no tapete dele escutando o Bob Dylan Murili ele é um cara que ele não quer se transformar ele é arrastado o filme inteiro se você parar para perceber ele estaria no mesmo lugar deitado no tapete dele se as pessoas não tirassem ele do tapete o tempo todo e essa é a justificativa do porquê eu acho esse filme tão difícil porque eu sou um cara ansioso eu quero fazer coisas o tempo todo eu quero ir atrás de coisas o tempo todo eu quero eu quero ganhar mais dinheiro eu quero conseguir um cargo melhor eu quero velho qual é o problema você sentar no seu sofá e estar felizão com as paradas que tu tem abrir uma cerveja gelada maluco e olhar para o teto e dizer porra isso aqui é do caralho não é mesmo velho qual é o problema isso é revolucionário para mim eu revi o Lebowski para hoje e velho cara eu deitei na minha cama e pensei puta que pariu que vida sensacional que eu tenho e todo mundo do filme ataca ele por querer coisas simples mas não é um problema querer coisas simples isso é muito revolucionário inclusive na minha opinião é por isso que o filme tem criado um culto de seguidores tão grande porque velho você pode ser feliz tendo o que você tem você não precisa estar sempre correndo de alguma coisa inclusive isso é uma frase do livro taoísta sem competição não existe resistência sem competição não existe rivalidade se tu não está correndo corrida com ninguém tu pode curtir as paradas que você tem em casa olha que conceito incrível que você pode simplesmente chegar a sua casa comer um bom sanduíche tomar uma cerveja relaxar e dizer que vida sensacional que eu tenho não é mesmo ele nunca ele nunca quis sair do tapete né mas as instituições eu vou vamos lá vamos começar primeiro de tudo antes de tudo detalhe a gente não começou ainda velho eu não passei nem na primeira linha da minha anotação essa foi a preparação mano essa foi a preparação porque eu fiz uma anotação sobre isso sobre as instituições o quanto as pessoas no filme estão escondidas atrás de instituições seja ela a instituição do dinheiro da polícia intelectual cara o diálogo dele com o xerife é maravilhoso cara é maravilhoso o maluco dá uma esporra dele e ele fala cara desculpa tá prestando atenção no início do filme é a mesma coisa quando o Big Lebowski dá um esporro nele pergunta você vem aqui eu tenho que compensar todo mundo que tem um tapete mijado nessa cidade porque o cara tem o mesmo nome que eu e você é um vagabundo a sua revolução acabou cara cara eu não tenho nenhum problema eu não estou mentindo alguém foi na minha casa procurando a sua esposa e mijou no meu tapete e tudo que eu quero é um tapete novo inclusive o maior momento de rebeldia do filme é ele pegando o tapete na casa do maluco a única rebeldia que ele comete no filme é o tio pegar o tapete de volta de maneira fantástica o Felipe Sailo Hoffman tá no filme ele sai da sala enquanto Sailo Hoffman e aí foi boa reunião ele mandou pegar qualquer tapete isso remete a uma das melhores cenas do filme pra mim que é uma subestimada que a galera que não sei se a galera curte e tal mas que não tem diálogo nenhum que ele fazendo yoga em cima do carpete com White Ross na mão com White Ross na mão olha que maneiro você tá tipo o telefone tocando ele perdeu o dinheiro nesse momento que ele fez em casa perdeu o dinheiro o telefone tá tocando então deixando recado na secretária eletrônica ele começa a fazer yoga porra do tapete eu acho deixa eu ir do meu início não vamos me perder aqui eu acho que a gente podia fazer um tratado gigantesco sobre o começo do filme Silvio Paiva onde eu assisto obrigado por fumar de graça boa noite fala aí Silvio boa noite Silvio seja muito bem-vindo tem muita maneira de assistir de graça mas eu confesso que eu não sei não sou um especialista cara eu vou ver se eu encontro cara eu sei que tem o Telecine Telecine Play pra você que chegou aí nossa audiência quem tá vendo antes e depois você que é do futuro obrigado por fumar é uma crítica uma das críticas mais vistas no canal do Murilo Critica acho que só perdem pra beleza americana e é uma crítica incrível muito bem feita como todas do Murilo lá no canal então vai lá assistir obrigado por fumar e melhor que isso além de arrumar o filme pirata aí pro Silvio depois vocês vão mandar pra ele manda pro coleguinha a crítica manda pro coleguinha Silvio já assistiu The Dude o Big Lebowski conta aí pra gente então o início do filme Murilo eu já assisti filme cinco vezes no mínimo fui assistindo aquela Shell ali na cinema na praia na praça na Marina da Glória num telão bizonhamente gigante cara eu fui muito Big Lebowski naquele dia eu cheguei lá sem puto falei vou lá ver qual é essa parada e lá na bilheteria o cara falou ó é cinquenta reais fui pô vai ficar pra próxima irmão obrigado pela sua atenção não não pega dois ingressos aqui eu juro pra vocês juro pelo Vasco da Gama o cara me deu dois ingressos na porta assim ó toma aí o cara o maluco da bilheteria me deu eu entrei com os cinquenta reais que eu economizei comprei não tinha o uísque nem leite mas tinha uma vodka eu tomei uma vodka e assisti naquele telão foi uma experiência incrível 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 e aí eu retindo depois sobre o filme e hoje assisti também o início do filme porque que aquele início que me incomodava um pouco e aí eu entendi é meio faroeste né tem um feno rolando pela praia que vai parar no meio de uma cidade e aquilo e tem um cara que depois a gente descobre que é um cowboy que tá apresentando o dedudo né e na apresentação dele ele fala eu vou apresentar um cara que tá fora do seu tempo ou à frente ou atrás ele tá em uma não não isso é importante o que ele diz é o cara perfeito pro seu tempo o cara o cara que deveria ser ele deveria ser o que as pessoas se espelham nesse tempo que a gente vive e quando ele fala isso alguns segundos depois aparece a imagem acho que foi do Nixon né sobre alguma guerra que tava rolando nos Estados Unidos então por que por que que o cara como o Dedude é o cara perfeito pra esse momento por que que ele é necessário principalmente agora porque ele é de boa é isso é isso e ele vai falando fala cara esse é o nosso herói não não é o nosso herói ele para assim e fala cara pedi minha linha de raciocínio e aí o Dedude abre um leite e você jura que com aquela roupa que ele cara com aquele estilo dele ele vai beber o leite mas não é que cheirar o leite pra ir pra casa beber o leite dele com o uísque de boa e aí eu fiz o link disso aí desculpa tô muito palestra não vai faixa não hoje tem o dia e aí eu fiz o link do cowboy com esse feno e com o uísque com o white horse porque o uísque é o drink do cowboy é o tipo me dá um cowboy é o uísque puro e ele não ele não é o machão ele não é o herói ele não é o pistoleiro que vai dar tira em todo mundo e ser o macho alfa isso é um dos pontos centrais eu acho dos irmãos coi nesse filme que ele ele é o ele nem é o anti-herói ele é o maluco que quer ficar de boa ele toma o uísque dele com o leite e com o gelo e dança com o boy que é machão ele é o único cara do história do cinema que toma leite e não é uma bacana porra também também pensei nisso pra caramba ele é o único cara que me vem à mente que toma leite e não é um vilão não é um nazista que normalmente é um nazista que toma leite não é assim quando não psicopata o vídeo lá é boa noite Jailson Jailson tá aí de novo hoje Jailson bem-vindo 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 audiência forte comentando hoje obrigado sejam bem-vindo ele tem uma ele tem uma coisa esse filme esse filme Silvio que a gente tá comentando hoje tem no Amazon Pride vai fala Flávio desculpa ele tem uma coisa tem poucos filmes que eu queria ver uma sequência eu acho que eu ia querer ver um filme desse 20 anos depois pra saber como é que esse cara envelheceu cara, mas é tem uma parada muito forte do Big Lebowski no final pra mim que é importante pra pensar numa sequência o Dude permanece o Dude continua e sempre vai existir e atrasar ele pra alguma coisa que não fosse o próprio Dude eu queria uma reivindicação do personagem não precisaria ser um filme é a gente tem essa vontade de ver esses personagens tão incríveis mas eu acho eu falo é envelhecê-lo eu acho que nossos grandes ídolos que já morreram morreram na hora certa por isso que eles são os grandes ídolos eu acho que é problema ou você morre e vira um herói ou vive o suficiente pra vir o herói por exemplo não que seja um herói e um grande homem mas se o Lobão tivesse morrido nos anos 80 ele seria um cara incrível ele seria um cara incrível ele podia ter morrido não sei nem se nos anos 80 até os anos 2000 ele podia viver mas que ele morresse cara e importante eu falo sobre alguma coisa super inteligente que eu perdi o fio da merda total o feno o feno correndo o feno correndo é importante porque pra mim cara você quer saber sobre o que o filme fala assista os primeiros cinco minutos com atenção as pessoas nunca assistem os cinco minutos do filme com atenção é por isso que ninguém sacou o final de sexto sentido tava na cara o tempo todo galera você só precisa prestar atenção de verdade no filme ninguém presta atenção de verdade no filme e o feno rolando cara é a ideia de que a natureza não é só a natureza mas como existem coisas acima de nós que estão o tempo todo nos levando pra lugares seja praia seja por que por que aquele feno não tá na cidade o tempo todo porque é uma demonstração de que tipo aquilo leva pra gente pra lugares inesperados então no grande esquema em Big Lebowski todos os personagens são super preocupados com dinheiro com com arte com blá 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 sociedade os caralho só que o que eles esquecem é que todo mundo é levado por alguma coisa ninguém ali tipo realmente capaz de mudar o mundo fazendo alguma coisa não velho ninguém tem poder pra isso velho tá todo todo mundo ali é o dude só que todos todas as pessoas ali são o dude só que todas elas se enganam todas elas se acham mais importantes do que são e isso pra mim é o é o barco de todo mundo que tá ali dentro a Bunny é uma menina com dinheiro super mimada que passa a pé no próprio marido e faz faz coisa o Big Lebowski é um não passa de um bandido de colarinho branco isso é foda ele não passa de mas ele é o primeiro cara a chamar o dude de vagabundo na verdade ele herda né a riqueza dele é herdada da esposa da mãe da Domi Domi né que é Domi do Lebowski o Jairus comentou aí que Jesus Rose é um spin-off do Big Lebowski cara é controverso até o pessoal fala disso inclusive é um personagem apresentado pelos irmãos Cohen de maneira magistral e por isso ficou tanto essa vontade do pessoal de fazer um spin-off do Jesus Rose ele perturbou os irmãos Coens por 20 anos pra fazer esse filme e o filme é uma bosta o filme é o filme é vergonha alheia assim não cara primeiro porque o Jesus no filme original é um pedófilo né já é complicado você estabelecer ele como personagem principal a menos que seja um filme muito sério com uma narrativa muito louca cara é complicado complicado e ele existe no mundo de Big Lebowski pra mim ele existe no mundo de Big Lebowski ele não é um é como o Joey em Friends ele precisa estar dentro do grupo se ele sair se ele é um personagem solo ele perde muito da essência como perdeu na verdade é quando quando o Jesus dentro do filme ele existe pra tipo mostrar como o Dude não tem problemas em tipo cara essa é a sua opinião esse é o seu jeito de viver é certo é errado cara isso é a sua opinião isso é um problema seu pra mim é como ele existe dentro do filme quando tu estabelece ele como personagem principal eu acho muito complicado não eu acho que tem mais coisa aí Murilo porque assim eu acho que os irmãos Coen se você for pegar é no Hotel Budapest que ele apresenta o assessorista do elevador de uma maneira magistral e que você fica interessado naquele personagem que é só um assessorista onde os fracos não tem vez onde ele apresenta uma secretária que você fica interessado naquela secretária e fala cara que mulher louca que interessante e ela é só uma personagem secundária o Jesus no Big Levovski é um personagem secundário que apresenta o boliche o esporte olha qualquer um pode praticar esse esporte apresenta a barriga de uma pessoa jogando não tem nenhum ser atlético ali e é importante que nessa sequência um dos caras que joga ele é gordo e negro então isso está estabelecendo como o próprio Levovski o Dud no caso como ele vê esse esporte como isso pra ele é libertador é um esporte pra qualquer um é um esporte pra qualquer um então você fazer um spin-off de um personagem que é apresentado pelos irmãos Coen é tragédia certa é tragédia certa não pode dar certo é cara é como alguém querer fazer um spin-off do Hannah e suas irmãs do Woody Allen vai dar errado os personagens são incríveis mas vai dar errado não tem jeito exatamente inclusive isso é uma das anemias anotações são as apresentações de personagens que mais uma vez os irmãos Coen nesse filme é fenomenal quando você conhece os amigos do Levovski eles estão numa discussão sem noção uma discussão que ninguém sabe do que está falando um que é agressivo que é o Walter está sendo mandando o Donnie Donnie cala a boca cala a boca o filme inteiro eles estão discutindo uma coisa que o Levovski fala que é de Lenin e aí o Donnie cita Lennon ele cita Beatles e o outro cita Vladimir Lenin enfim manda ele calar a boca é uma discussão sem sentido na vida eu sou apaixonado por personagens que tem muita característica que é que é que é que é tido como maluco que é tido como agressivo social e que que diferente que é pra gente quando a gente vê narrativa do filme saber que A vai levar a B você passar duas horas vendo o filme dos quais uma hora e meia poderiam ser tirados do filme completamente senão mudaria a história do sequestro que em teoria é a história principal sobre o que é o filme sobre a panique é sequestrar e você tem que resolver o mistério o mistério se resolve em meia hora se você tirar todo o resto do filme sim porque o o próprio Le Bosque o The Dude resolve o sequestro sim inclusive se você para para achar muita atenção Big Le Bosque é um noir de comédia é um falso noir porque existe um grande mistério existe uma existe uma femme fatale como é que a Bani apresentada ela é apresentada com ela é apresentada para o Dude duas coisas ela pede para ele soprar os dedos dela e depois ela oferece um boquetão por mil dólares por mil dólares inclusive que boquete deve ser se bem que o boquete na época que saiu o filme custaria mil reais hoje seis mil e até o final do ano eu estou botando fé que vai custar oito mil reais naquela época em noventa e oito ali mais ou menos estava custando metade disso é não ela acha que até a final do ano até a final do ano esse boquete vai custar uns vinte mil brincando essa personagem poderia ter sido interpretada pela Scarlett Hanson mas ela acabou sendo recusada para o papel o que é horrível porque sinceramente Tyra Reed que foi a menina que foi escolhida para ser a Bunny é uma atriz terrível tem outra coisa interessante nessa apresentação dos jogadores e tal blá 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 é que o The Dude nunca jogou boliche a gente não vê a gente não sabe se ele é bom se ele é ruim se ele vai é cara mas eu acho que isso é tão importante para o filme porque não é sobre ser bom e ser ruim o The Dude provavelmente nem se importa dele ser bom ou ser ruim jogando boliche anotei até aqui é o cara que é perfeito que é certo que é o correto e que é o cara que é o errado que está fora da linha que pisa na linha cara não importa em nada o cara que quer seguir a regra e dar a ideia de roubar o dinheiro dos sequestros não nosso típico cidadão de bem e cara é assim muito do filme vem da convivência Donnie Walter e Dude e para mim o Walter é um personagem incrível porque de novo a gente está falando de filosofia mas se você não gosta de filosofia dane-se assista ao filme você vai curtir do mesmo jeito o Walter ele é um ressentido primeiro nos primeiros diálogos dele ele está trazendo o cachorro da ex-mulher para o boliche enquanto a ex-mulher está na lua de mel com o marido atual detalhe eles foram para ONU ou LULU isso é importante cara você está cuidando você entende toda a raiva acumulada desse homem né coitado aí você entende a frustração do cara o cara é um frustrado é isso cara assim pô eu estou puto porque eu lutei no Vietnã e o país é uma merda eu me casei com uma mulher e separei eu sou um fudido é isso todo o diálogo do Walter contra o Dude é o Walter tentando convencer o Dude que tipo que ele é um cara incrível que fez coisas sensacionais cara e o Dude e ninguém se importa mano você tem que parar isso é taoísmo de novo é parar de pensar a ideia de que você é o centro do universo velho nem tudo é sobre você meu querido contar esse segredo né nem tudo é sobre você vamos lá é nem nesse o filme é tão vanguardista assim vamos dizer assim a frente do seu tempo que eles tem uma cena da bola de boliche girando e a câmera dentro olhando pelo buraco da bola de boliche sem gol pro porque em 1990 eles não comprou não hoje que eu fiquei pensando como é que eles fizeram aquela cena cara será que eles fizeram tudo gigante e rolaram negócios é cara e a computação gráfica eu descartei eu falei cara será que não é não é a não ser que seja uma incrível eu acho que em 1998 não tinha como fazer uma parada tão incrível assim eu fiquei enjoado naquela cena não tinha não tinha eu fiquei enjoado naquela cena mas a intenção era essa né deitado no chão imagina como é que tu fica inclusive as fantasias do The Dude são tão importantes porque toda fantasia ele não tá desejando ser rico ele não tá desejando ter dinheiro não tá desejando ter armas não tá desejando sacanear ninguém tudo que ele deseja é voar detalhe quando ele voa na cena é pra poder alcançar o tapete dele importante ele tá voando pra tentar alcançar o tapete dele ou seja ele tá sonhando em pegar o tapete de volta e é basicamente sobre isso que ele sonha e ele sonha em jogar boliche é porque a hora que roubaram o tapete é exatamente o sonho dele cara ele ouve na cassete o campeonato de boliche de não sei quando é demais aquilo demais vocês tem que ver The Big Lebowski inclusive gente de novo se vocês querem entender sobre o que é um filme prestem atenção nos primeiros 5 minutos a música que toca é uma música do Bob Dylan chamada Man in Me eu acho que é alguma coisa assim e a letra diz o homem que se esconderá várias vezes pra não ser visto mas isso é só porque ele não quer se tornar uma espécie de máquina senhores temos metáfora pro filme todo gente e todos os outros personagens são controlados por uma parada gigantesca que é basicamente frustração porque eles acham que são incríveis porque conquistaram coisas mas isso traz obviamente mais responsabilidade mais problemas o Big Lebowski tudo que o The Dude não quer é tudo que ele não quer é cara é muito bom no momento que o mordomo do The Big Lebowski que tá apresentando lá as coisas os feitos e aí ele olha pra chave da cidade ah essa é a chave da cidade de Tenecia ah tipo foda-se ah não sei porque ele ganhou não tipo segue aqui ele se acha foda porque ele ganhou muito mais do que muitos homens e isso sem usar as pernas que é a vangloriação dele a gente tá com 40 minutos de live quase e não saímos aí desse início mas eu queria desdobrar primeiro as cenas depois a gente fala de conspiração né é não a gente faz especial no final como sempre é depois a gente fala de conspiração porque tem conspiração no filme e é uma coisa incrível e a gente vai chegar a gente vai falar em algum momento e eu acho que uma das cenas mais importantes do filme é o Lebowski encontrando com o Big Lebowski em que o Big Lebowski sai dizendo pro Dude que cresça faça aquilo que seus pais fizeram e arranje um emprego tome vergonha na cara os vagabundos nunca vão vencer meu querido cara quem se importa com vencer é você velho ele vê a capa da revista Time que é um espelho né o grande Lebowski e ele olha tipo fotos cara de novo velho de novo se não existe competição de quem que você tá vencendo tem tem uma cena dele que ele tá não sei com o que ele tá dialogando não lembro com quem meu Deus vi o filme agora de tarde tá dialogando com alguém e aí ele fala assim não calma eu vou te explicar ainda porque é um caso muito complicado tudo que tá acontecendo é muito complicado calma muito complicado e olha eu tenho usado muitas drogas pra manter minha mente ativa é muito bom cara muito bom os diálogos são fantásticos as cenas de violência dentro da casa dele todas elas eu acho que a gente podia entrar nisso agora são muito bem feitos são muito fantásticos mostram o cara que afunda uma cabeça na privada e ele caralho sai da privada assim e fala brother vocês tão maluco aí o cara começa a mijar no tapete dele que aí é onde começa o problema todo ele pô cara eu que sou errado e tu tá mijando defecando no meu tapete e ele bota a mão no vaso pega o óculos e fala cara tu tinha que estar fazendo isso aqui cara eu não sou honrado dessa história não e pra mim essa cena podia entrar numa cena épica velho porque estabelece personagens o dude é um cara que tipo que ele não vai brigar de volta ele não vai cair na porrada com ninguém tanto é que no filme quando ele tenta cair na porrada com alguém é patético que ele tenta na porrada com os inlícias do final e é patética a cena ele brigando elas falam ela é patética do mundo quando eles falam cara sua esposa tá vendo dinheiro cara eu tenho cara de quem tem uma esposa você já viu a merda que eu moro tem alguma olhada em volta disso não e o que é louco é que a maior parte dos caras tipo assim um protagonista comum sairia de perto da privada depois que isso termina ele além de botar o óculos ele olha cara tu acha que eu tenho mulher velho a tampa tá levantada é o caralho o maluco olha 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 como a gente em duas cenas o que a gente sabe que o cara não é um herói e que ele não vai brigar de volta com ninguém velho que ele não é casado que não tem ninguém na vida dele é isso é tudo que você precisa saber sobre o The Dude porque é tudo que importa no filme na verdade tipo o personagem completamente vazio que é uma coisa simples começa a dar merda toda na vida dele e o tempo inteiro ele só quer ficar cara toda a cena que ele tá relaxando o Flávio levantou essa questão aqui antes de a gente entrar eu vou adiantar aqui toda a cena que ele tá relaxando vem um filho da puta pra perturbar ele e aí a gente entra na segunda cena de violência dentro da casa dele que é engraçadíssima que é na banheira porra a Danse já roubaram o dinheiro já roubaram o meu carro já não tem mais quantas vezes ele bateu o carro quantas vezes ele bate o carro agora que ele tá fumando um inclusive o negócio cai no colo dele ele bate a cena é muito escrota dele batendo o carro e detalhe o cara quebra o carro dele achando que é o do Walter também ele leva o Walter pra entregar o dinheiro ele fala a gente vai lá vai jogar o dinheiro eles vão devolver a mulher e acabou não a gente vai ficar com o dinheiro e eu vou dar porrada nos trens o cara tá com uma use tenta pular igual cena de filme rolando e ele usa e dispara pra tudo quanto é lado ele rola tudo errado e tudo que ele quer entregar o dinheiro e sai correndo com a maleta de dinheiro atrás do maluco cara é o conflito é o conflito de ficar de boa no mundo onde as pessoas não tão de boa ninguém tá de boa ninguém tá tipo tranquilo suave felizão vou pegar uma cerveja o Jeff Braves tá genial no papel ele tá muito bom você acha que ele é aquele cara ele tá muito bom cena da banheira que ele tá fumando um aí entra o maluco e estoura sei lá a secretária eletrônica dele ele para assim olha tipo caralho de novo o que que vem o maluco aparece é igual o início do filme ele leva uma descarga e ele ainda pega o óculos escuros coloca o óculos escuros senta no início do top então ele cara se alguém entra na tua casa e dá uma marretada em qualquer coisa tu sai da banheira cara que porra é essa maluco ele fica na banheira e fala não o problema vai vir até a mim não e é do caralho que quando chegar depois de quebarem os caras estarem chegando e ameaçando ele ele porra mano pô que bichinho maneiro que você tem cara é uma marmota é uma marmota velho o bichinho ó cara porra você tem uma marmota e cara de novo quantas pessoas você conhece velho que isso aconteceu cara de boa se o meu micro-ondas quebra velho eu fico puto eu xingo eu quero quebrar tudo mano quebrou quebrou velho isso velho sabe tipo entender as coisas como uma certa causalidade da vida é uma parada muito revolucionária em Le Bosque e engraçado que isso tudo do Le Bosque me levou eu li uma biografia do Bob Dylan e aí um dos pensamentos ali do biógrafo e aí tá linkado o Bob Dylan com The Dude que ele ouve o Bob Dylan que ele fala bem no início do livro cara é um livro maior que a Bíblia que ele fala assim o biógrafo fala cara a vida sei lá aos 13 anos de idade ele entendeu que a vida é uma estrada que tem curvas difurcações etc e ela só acaba se você quiser porque ela não tem jeito assim o máximo que você vai fazer é construir uma casinha duas casinhas pra você parar ali relaxar mas a estrada continua a estrada da vida ela segue você pode tomar qualquer decisão na sua vida que ela segue não abreviação então é isso quebrou a porra do micro-ondas caralho eu vou me matar cara a estrada da vida segue eu vou ter que resolver essa parada inclusive o The Dude é o pior cara pra resolver qualquer coisa ele não consegue resolver nada no filme não detalhe toda vez que ele dá uma de detetive no filme ele faz alguma merda toda vez que ele tipo dá uma de inteligentão agora eu vou resolver a parada ele faz alguma merda quando ele descobre tipo quando ele vai descobrir o telefone de um cara que tá falando com o pornógrafo lá no final do filme ele acha não vou descobrir informação aqui papapá velho quando ele termina é um pinto desenhado gigante e o telefone tocando o tempo todo ele não tá nem aí não tá nem aí exatamente e curiosamente isso é uma marca do noir o detetive o telefone toca ele atende de onde vem os problemas de onde a coisa acontece diga-se passagem o que que os detetives no ar bebem o uísque o que que rola no filme um drink de uísque tem uísque também no White Horse se não me engano então cara ele é um ele é um falso detetive assim ele é um detetive no ar tem todas as características de no ar mas é uma comédia e ele é e ele de novo é a pessoa mais incapacitada do mundo pra querer fazer qualquer coisa porque tudo que ele sabe essa referência tá ali quando ele conhece o detetive que se inspira nele né o devino devino que é o que é o maluco pastelão pastelão não não você tá completamente certo eu entendo você tá negociando com todo mundo não brother porque meu tapete tá e esse link dele não consegui resolver nada durante o filme e outra acho que tem mais coisas aí nessas resoluções que eu não sei se vocês repararam ficou marcado ele sempre tá tentando copiar algum amigo que tá com ele alguma solução que ele viu ele não é criativo em nada ele repete o que o Walter fala o que o Jesus fala o que o Cowboy fala o que o próprio Big Lebose fala ele repete pra tentar resolver uma situação em que ele se encontra ele não tá criando nada ele tá sendo mais covarde ainda porque ele não ele não é o gênio da interlocução sabe e mais uma vez eu volto lá onde eu falei que é o Cowboy é o macho é a idade que o homem é essa figura que resolve que tá representado por um cara que não resolve e os irmãos Cohen fazem fazem isso nos filmes dele com mulheres as mulheres dos filmes dos irmãos Cohen são mulheres decididas são mulheres que resolvem são mulheres que dão o tapa na mesa sabe nesse filme a mulher que é a Mandy que é a filha do Lebowski é essa mulher que vai lá cara eu quero só ele é tão o The Dude é tão ridículo que nem pra pai ele presta ele só deposita o sêmen na mulher a mulher fala cara tu achou o que que a gente tinha uma brincadeira um lance nada eu só quero um filho teu some daqui e é importante deixar claro que cara pro The Dude nada disso é problema nada disso é problema ele não ele não quer ser mais versado no que ele é do que ele é ele não quer ser melhor fora boliche é claro que é a única coisa que ele demonstra ter alguma paixão e tal só paixão se ele é bom ou não a gente não sabe nunca vai saber mas cara é isso tipo não importa eu não preciso eu não preciso ser melhor do que eu sou eu não preciso o lance da masculinidade é tão importante no filme vamos lá isso aqui eu escrevi que é importante Murilo Palastrinha é temos várias cenas do Big Lebowski perguntando pro Lebowski rapidinho rapidinho a Daniele Oi Dani falou que ama as suas lives as nossas lives aqui sempre obrigado Dani por sempre estar aqui vai dormir hoje excepcionalmente segunda-feira porque o Murilinho teve que pagar as contas dele e teve que trabalhar ontem então a gente não conseguiu fazer mas o tesão é tão grande de fazer isso aqui que a gente resolveu fazer um dia seguinte no domingo na segunda se você quiser que o Murilo continue fazendo as lives no dia certo todo dia sem ter que pagar usando isso pra pagar as contas assina aí e ative o sininho pode seguir o Murilo que ele chega no Instagram também no Facebook isso serve pra todas não é só pra Dani é, pra todo mundo não cumprimenta a sua audiência de novo obrigado Dani genial você tá aqui muito obrigado por acompanhar pelas mensagens de carinho o Guinho Jailson Vinícius Silvio Silvio acho que é novidade acho que ele nunca nunca comentou aqui ele tava aqui já acho que semana passada já pô, desculpa Silvio muito, muito obrigado por estarem aqui seguinte vamos falar sobre uma parada que é importante do filme a masculinidade em Big Lebowski quando o Big Lebowski o velho Lebowski o Lebowski rico o Lebowski que importa eles tem um diálogo sobre afinal de contas o que torna um homem um homem e o The Dude pra mim que tem um que enfim acho que tive vários problemas de bullying durante a adolescência ele fala cara é isso aí isso aí torna um homem um homem e ter duas bolas e é isso o o Big Lebowski tá criando uma teoria de que o homem é aquele que faz acontece que tem responsabilidades que cria coisas que faz coisas que que é filantropo cara não, mano você ter duas bolas você é considerado um homem velho foda-se é irrelevante isso e como e como a sociedade criou a gente cria a gente pra achar que você só é homem mediante tais consequências se você é provedor se você é x se você é y se você faz e acontece não necessariamente velho e todos eles caem na mesma parada todos eles todo mundo nesse filme é é fissurado em sexo de alguma maneira o Big Lebowski ele tenta compensar a masculinidade sendo um filantropo a filha dele que tenta se rebelar sendo sendo liberal com relação ao sexo ela tenta se revoltar contra o pai sendo uma liberal com relação ao sexo e ela se torna uma uma artista arrogante completamente vazia tudo que ela faz é completamente vazio no filme ela não apresenta uma obra de arte que seja ela não fala nada sobre nada e os nihilistas que quando que quando resolvem ameaçar o dude eles ameaçam cortando o pinto dele na cabeça deles a pior coisa que pode acontecer pra alguém perder o pinto então a masculinidade é preocupado com isso inclusive inclusive a única preocupação é de então a gente está falando de uma sociedade tipo que além de exigir sucesso também exige que você seja masculino o tempo todo que é muito porque a única pessoa que transa é o dude é o dude é interessante que caia é a filha do do Big Lebowski é interessante a gente entrar rapidinho no universo da filha do Big Lebowski que é eu não sei se vocês viram assim né mas é um bando de intelectualóide que são bancados por fundações que se acham mais inteligente ou mais ou mais do que as pessoas porque simplesmente eles têm conhecimento e aí eles se acham uns artistas diferentes tanto que aquela risada deles quando o Big Lebowski chega lá olha para as obras de arte e aí fala para ela assim pô quem é esse cara aqui sabe ele não é nada esse cara está rindo aqui está no telefone ele não é nada então ele é essa sociedade rica intelectual artística também é motivo de chacota dos irmãos Coins eu vejo né curiosamente os mesmos críticos que zoaram Big Lebowski quando Lebowski saiu lembrando que os críticos disseram que o Big Lebowski é um fantástico verdade verdade o Gabriel tocou num ponto aí que a gente falou aqui no início Gabriel e a verdade é bom narrar eu acho que o o narrador ele além dele ser a figura do cowboy do macho alfa que a sociedade espera que seja o cara que cospe no chão que cospe no chão que vai vai dar tiro vai arrumar confusão e tal eu acho que a grande função dele é enxergar num outro homem que é um homem que não quer tudo que ele que um cowboy quer que um herói quer sabe eu acho que é uma das funções dele no filme é essa não acho que ele seja tão misterioso assim né ele ele começa num num conto como se fosse um velho oeste né fala eu tenho uma teoria sobre porque que o narrador do filme especificamente nesse filme ele não só é narrador porque primeiro ele conversa com o The Dude e eu acho que no momento que o The Dude tá mais ferrado da cabeça no momento que ele tá mais parecido com o Walter tipo meu Deus ferro Bahia o narrador chega do lado dele e diz fica frio Dude alguma coisa assim então eu uso um meu Deus eu não sei se ela não tem stay calm alguma coisa assim keep cool alguma coisa assim eu não lembro qual é o termo exatamente mas é o cara por um segundo o Dude balança o Dude deixaria de ser o Dude se ele se tornasse o cara estressado que o Walter é se ele virasse um dos caras que os outros personagens são e nesse filme o narrador ele tem uma função sim ele só aparece em duas cenas com o The Dude e nessa cena ele diz cara relaxa relaxa e o fato dele chegar pro pessoal e dizer relaxa relaxa é muito importante porque isso recaptura a essência do que é o Dude é o cara que o mundo pode estar caindo ok mano não é minha culpa não tô eu acho que tem também a questão dos opostos ali que podem conviver em harmonia que podem conviver que podem existir porque nesse momento que eles se encontram o The Dude olha pra ele assim ele olha eu gosto do seu estilo assim cowboy e tal aí o cowboy fala eu também gosto do seu estilo assim roupão e tal mas cada um tá vivendo a sua vida do seu jeito no seu estilo então se o cara quer ficar de boa no tapete dele tem uma white horse dele beleza se o cara quer sair na rua e ser o macho alfa beleza só tem que arrumar um jeito dessa convivência ser pacífica né é o que o filme é é muito louco pensar que se houver uma grande mensagem de Billy Bosch porque pra mim o filme não tem pretensão de passar mensagem é essa velho cara qual é o problema sabe é você ver alguém vivendo de um jeito diferente do seu e dizer porra bicho qual é o problema mano segue teu barco aí eu não tenho inclusive isso é uma fala do próprio Dud quando alguém vai lá e xinga ele acho que é o Jesus que xinga ele alguma coisa assim ele coloca as duas mãos na cabeça mano isso é só a sua opinião isso é só a sua opinião velho é muito bom aqueles momentos de agressividade de Jesus com eles né escolhendo o próprio Walter ficou olhando assim não velho e é louco porque você coloca como os dois melhores amigos do filme e os dois caras mais diferentes do mundo que é o total ressentido e o cara total de boa que o Walter é o total ressentido e tá querendo arranjar briga o tempo todo com todo mundo nove de dez brigas que o Dud arranja no filme são por causa do Walter o sequestro todo é por causa do Walter é por causa do Walter que resolve ficar com dinheiro e cara não existe grande mudança nenhuma velho ele não o Walter não se torna uma pessoa melhor o Dud não se torna pessoas melhores o Donnie morre sem ser ouvido todo o diálogo inclusive eu fiquei triste vendo Big LeBosco eu fico triste vendo esse filme porque eu acho que o Donnie seria um cara muito maneiro se ele encontrasse amigos que escutassem ele morre e ainda deixa uma dívida pros amigos dele cara e é isso o Donnie é tão louco que ele não mereceu nem 180 dólares de uma urna funerária ele dava um pote de biscoito pra pegar as cinzas do cara é um pote de biscoito acho outra relevância eu acho que do Dud nessa história é que mostra o Walter que é completamente o oposto da sensatez às vezes do Dud que não é sensato é só um cara indefinido ele é corajoso e covarde independente do quanto falta pra ele chegar e dormir no próprio sofá e é isso exatamente eu fiquei fazendo um link da vida que a gente tem altos e baixos e da maneira que a gente lida com os altos e baixos que a gente tem na vida às vezes de forma acima às vezes de forma melancólica e no filme o Dud é o único cara na verdade que sabe lidar com todos esses momentos é o único que lida de verdade porque o Big Le Boss que é um frustrado porque perdeu as pernas a Bunny é uma frustrada porque não porque enfim ela não passa de uma Sugar Dead ou de uma Sugar Baby os nilistas são os nilistas inclusive o diálogo um dos melhores enfim vou dizer todos os diálogos do filme são os melhores do filme então dane-se mas que eles falam ah não tem os nilistas aí o Walter diz porra nilistas esses caras são fodas porque pelo menos os comunistas acreditam em alguma coisa esses caras não acreditam em nada isso é um diálogo que o Walter diz todo mundo todo mundo tá tipo crente em alguma coisa nesse filme mas que todo mundo no final das contas se apega em algum lugar é uma uma frustração uma raivinha que eles têm de alguma coisa que eles deixaram isso virar uma parada que guia a vida deles e uma coisa que eu pensei hoje é que assim o Dude é amigo do Walter isso não vai mudar o Dude vai ser pra sempre o o Dude sempre vai ser amigo do Walter e o Walter nada mais é do que uma âncora gigantesca pro Dude o Walter ele é raivoso tudo que acontece de ruim pro Dude no filme é por culpa do Walter o Walter é um babaca egocêntrico arrogante velho mas eles vão terminar juntos e é isso e vão ser amigos pro resto da vida porque o Dude pra ele é o que é o que ele tem de referência show a gente chegando a uma hora de live aqui e esse é um filme que eu falaria durante duas horas tem outra apresentação que eu quero botar do Cowboy que é a apresentação sem noção do dono da indústria pornô lá que ele vai na casa numa festa que é uma apresentação de Cowboy que a câmera vem mostrando do o faroeste onde ele está vai descendo e termina no rosto dele falando oi eu sou o fulano de tal é uma apresentação de Cowboy que é o machão que é o dono da indústria pornô que domina o sexo sim é numa sociedade que tudo é sobre pinto é deixando bem claro toda a sociedade de Big Lebowski é sobre pinto toda inclusive quando a Maldi que é filha do grande Lebowski que entra no filme uma das primeiras coisas que ela fala é imagina tá todo mundo tão preocupado com o sexo em Big Lebowski e ele tá preocupado com o tapete dele que não é à toa que ele é o único que transa no filme é o Gabriel até explica vagina é uma palavra que incomoda os homens mas ele não pensa dois segundos antes de falar do próprio Paulo isso detalhe na próxima cena quando a Maldi encontra o Dud de novo a primeira coisa que ele fala uma das primeiras coisas que ele fala é vagina pra ela não porque vagina aí tipo ela fica choca ela ele falar mas isso o Gabriel lembrou das cenas psicodélicas que é o momento que ele tomou um ácido lá que o o dono da indústria pornô acho que esse nome do cara droga ele né Gabriel vou confessar aqui que eu tive que ir atrás disso dessas referências pra tentar entender o que eu entendi ali primeiro antes da minha pesquisa é que é o momento em que ele é que ele assume um papel é um papel principal na vida dele que é o momento que ele vai ensinar a menina a jogar boliche que é o momento que ele tá é supremo no meio de um palco que inclusive é o mesmo chão da casa do Lebowski se você perceber é o chão quadriculado que é um jogo de dama de xadrez da vida que ele está ali naquele naquele ele tá dono do tabuleiro né ele ensina a mulher a jogar boliche ele dança ele tá em volta de muitas mulheres ele tá no boliche e é o momento que ele vira o macho alfa né velho porque o macho alfa não é isso é o cara que ensina é o cara que é o dono eu acho que é o único momento que o Dud demonstra desejo em ser algo que é socialmente mas aí eu fui eu fui fazer a pesquisa perdão não vou saber o site que eu cheguei nisso porque eu achei que tinha mais coisa que é uma cena muito longa e aí eu imaginei que não podia ser só ele se colocando na posição macho alfa no filme né mas podia ser só isso também mas aí pescaram a referência de um de um de um desenho do Pernalonga tem um clipe do Pernalonga com o porco velhinho e a velhinha que é ele dançando naquele chão e quem é o Pernalonga? o Pernalonga é o malandro de toda a Lona e Tunis ele é o malandrão ele é o cara que no filme o tempo todo estão chamando o dedu de cara você é malandro você não quer trabalhar você não quer fazer porra nenhuma então a única coisa que eu consegui pescar aí no universo da internet a mais sobre esse momento de alucinação do filme é isso que é um que os irmãos Coen copiaram de uma cena do Pernalonga e aí ele cai ele cai eu até fiz umas boas anotações ele cai dentro de um carro na rua dentro de um carro de polícia alucinado do aço dele e ele vai pra lá numa delegacia que é de um bairro inclusive que mora muita gente rica acho que aquele é é o Jack Jack e Trihon obrigado Gabriel é isso mora que mora o Trump que mora todos os peradófilos de Hollywood que tem na Netflix quem não viu viu o Jeff Jeff sei lá não lembra e o cara falando pra ele cara não venha no meu bairro não venha me incomodar você é um vagabundo você só quer arruaça você não não importa que dentro do meu bairro deixando bem claro que ele é provavelmente o único personagem do filme que não quer arruaça é a única a única não e aí a gente já falou das alucinações dele da ah outra coisa nesse momento de alucinação que são os caras de vermelho com a tesoura isso remete às artes que a filha do do Lebowski Lebowski tem na parede dela que são grandes tesouras e tal que é cortando que aquele eles estão rindo do Lebowski do The Dude em cena é porque eles acham que o o The Dude não é nada cara esse cara não é nada não intelectual como eu a tesoura representa isso assim cara você falar que uma das grandes das grandes ameaças do filme é vou cortar seu pinto o Johnson exatamente vou cortar seu pinto e a galera e de novo que não deixa que não deixa de ser essa ameaça de podar o homem que ele é sim sempre que você ataca alguém nesse filme você ataca a masculinidade dele é sempre assim você você quer botar medo em alguém você ataca a masculinidade e incrível que no final do filme eles estão naquela bad ali na mesa e o que o o The Dude tá fazendo tu lembra vocês lembram ou não ele tá fazendo a unha caralho ele tá fazendo a unha acontece a merda merda toda o cara já morreu já enterrado já tá sendo no boliche ele tá ali sentadinho ah não é antes do do cara morrer que é a próxima cena quando o Doni morre ele tá ali de porra fazendo a unha dele já ameaçaram cortar o peru dele milhares de vezes ele irmão ele tá fazendo a unha é porque ele parte do princípio básico que o que te torna homem é é é todos os pintos o teu o resto é o que é socialmente aceito e o que coloca na sua cabeça velho que é o que dizem que você tem que ser na real é o Big Le Bosque pra mim é importante porque imagina se um hippie da década de 60 não tivesse crescido não tivesse tornado nossos pais ter tomado vergonha na cara e ter tido emprego cara é isso velho é isso eu não consigo pensar numa continuação do Big Le Bosque por causa disso porque pra mim o Big Le Bosque já é uma continuação do que a galera pensava na década de 60 que era tão bonito que era tão incrível que é essa ideia do deboísmo essa parada de tipo galera paz e amor velho vamos ficar de boa não precisa de guerra não precisa nada disso não por que você tá tão preocupado com o que os outros pensam porque afinal de contas velho isso é só a sua opinião exatamente isso isso é um conceito de novo taoísta porque eu li pra caralho isso hoje que é que cara as coisas te afetam na medida que você permite mano as palavras dos outros te afetam na medida que você dá poder pra elas se isso é só opinião maluco tá ganhando altamente incrível incrível o filme é vamos chegando a uma hora o cara ainda tem muita coisa pra falar mas não vou falar mais porque o Murilo vai fazer uma promessa que ao vivo que ele vai fazer uma crítica do Big Lebowski pra gente botar no canal aquela crítica de 5, 7 minutos que pode virar 15 no máximo é o que nosso diretor permitiria isso é uma promessa sim tem coisas de Big Lebowski que a gente não falou aqui mas se a gente abrir a caixa de Pandora vai ser um inferno mas tinha uma semente que eu queria plantar deixa eu citar Raul Seixas eu vou ter que procurar a música que é uma música é quando você crescer que é o que esperam você quando você crescer sabe que música é essa? essa música é lindíssima é uma música linda quando você crescer essa música é maravilhosa e aí tem uma parte eu vou achar aqui que ele fala que você vai aprender que você vai aprender que no bar não se cospe no chão e aí tem esse momento do Lebowski macho-alvo né é é você vai aprender que é saber de coalição você vai saber de coalição que no bar não se cospe no chão alguns amigos amigos da mesma repartição durante o fim de semana é e no final ele fala que aí vem do do me lembro Walter eu pensei muito nessa música depois do filme que é o futebol te faz pensar que aqui no jogo você é muito importante que o gol é um grande é um grande estante estante e não é você não é o centro do mundo sabe você não é o centro do universo velho as coisas existem tanta coisa tanta coisa rolando que está acima de você tudo está te convencendo que você é importante mas você não é acho que é o que as instituições nesse filme fazem né é o dinheiro faz pensar quando você tem muito é que você é o centro do universo sim inclusive você é o dono do sexo em Hollywood você é o centro do universo sim e no final de contas todos eles são igualmente vazios seja a artista arrogante ela é tão vazia quanto o Big Lebowski que é tão vazio quanto os nilistas que é tão vazio quanto o Mestre Pornô que é tão vazio quanto o Walter e eu nunca saberei se o Donnie também é vazio porque o Donnie nunca trocou meia dúzia de palavras e aí pra finalizar cara que acho que é o que você tem que falar no seu vídeo curto na sua crítica de 15 minutos que eu acho impossível fazer menos que isso que é a gente depois o Flávio deu uma pesquisada aí mas quando LeBow ou quando The Dude vai comprar o leite dele no mercado ele tá vendo o George W. Bush fazendo uma declaração sobre a guerra do Kuwait e o Bush usa as palavras o Bush pai o Bush pai exatamente o Bush fala é o seguinte isso é usado na campanha do Bush do Bush pai pra guerra do Kuwait que é os Estados Unidos sofreram uma agressão sem precedentes o Walter bota isso na cabeça do The Dude falando cara o cara mijou no teu tapete isso é uma agressão sem precedentes isso pode ficar assim isso não pode ficar assim olha como o filme seria olha como a vida do The Dude seria incrível se quando o cara mijou no tapete dele ele tirasse meia dúzia de centavos do bolso fosse lá e lavasse o tapete ou pegasse o tapete do maluco lá e botasse no lugar e foda-se acabou a história não precisa preceder o cara é isso é isso é o é o fanboy ali da guerra o armamentista convencendo o cara pacifista de que um xixi no tapete se torna uma agressão sem precedentes justificável pra você fazer uma guerra eu não lembro exatamente qual foi o motivo da guerra do Kuwait provavelmente por conta de um motivo torpe e obviamente se a história nos mostra algo é isso né com certeza foi por conta do petróleo que existia lá a gente sabe muito bem o que os Estados Unidos faz por petróleo e aí esse diálogo do Bush pai na TV que se transforma no incentivo do Walter do Walter pro D.Dude cara isso não pode ficar assim isso foi uma agressão sem precedentes o cara mijou no teu tapete justifica a guerra e aí vem uma coisa genial do filme que eu não sei porquê e aí se alguém tiver essa resposta que eu Flávio deu um Google aqui antes da gente entrar porque quando eu vi eu achei que o filme era depois de 11 de setembro Por que eu achei disso? Porque o cheque que o The Dude assina vendo o George W. Bush pai na TV é um cheque adatado de 11 de setembro. É muita coincidência para ser 360. Só que é de 98, né, o filme? Não, o filme é de 98, mas o cheque é de 91. O filme é de 98, o cheque é de 91, e o ataque é de 2011. 2001, 2001. Eu ainda vou ser um pouco até mais conspiracionista, e vou dizer que o 9 ainda parece um zero. É aquele 9 que tem a perninha frouxa. Ah, do 11, né? É, cara, a minha teoria é sobre o 11 de setembro do Chile, mas foi a única coisa que eu não tinha que pensar, velho. Mas não linka o Bush, porque no Chile provavelmente o presidente dos Estados Unidos era o Nixon... Não sei, tem que pesquisar aqui, mas não, não era o Nixon, o Nixon estava no Vietnã. Ah, pode ser. É, em 91, em 91 mesmo. Em 91 era o Bush pai. Naquele ano era o Bush pai, que era o presidente. Que era o presidente, né? Então, em 92 era o Bush filho. Os irmãos Coe ainda acertaram os ataques de 11 de setembro. Pra quem não sabe, o Bush filho foi envolvido com depois a guerra do Iraque. Que aí, cara, e aí vem a teoria, vem a coisa mais absurda dessa história toda. Não sei se vocês repararam, o Saddam Hussein tá no boliche. É o cara que no momento da psicodemia dele... Primeiro, o cara que tá lá botando um spray nos tênis, nos sapatos de boliche, parece o Saddam Hussein. E aí, na hora do ácido... Essa eu não sei também. O cara que oferece o sapato pra ele durante a loucura do ácido é o Saddam Hussein. Beleza, o Saddam Hussein tava envolvido na guerra do Kuwait. Beleza. Aí, aquela região ali tava envolvida, não é tão... Mas é muito doido. Isso aí, acho que é inexplicável. Tem que procurar um site lindo aí pra ver se... Isso tudo pode ter significado pra caralho ou significado nenhum. E essa é a beleza do Wiglevowski. Chegamos ao final desse filme maravilhoso. Cara, pra mim é top 3 da minha vida desse filme. É maravilhoso mesmo. Eu demorei pra gostar, mas quando eu gostei... Porque é um filme que me machuca assistir, assim. Porque eu fico pensando o quão longe eu tô de ser um cara que tá de boa com as paradas. Eu fico pensando caralho, maluco. Eu queria muito, tipo, porra, deitar, tá de boa, relaxar, curtir o que eu tenho, sabe? Chegar pra alguém... Chegar pra um babaca que mora aqui perto e dizer, cara, isso é só sua opinião, maluco. Morra com ela, sabe? Mas não, eu me irrito, me agonio, eu tenho problema de ansiedade, depressão, depressão, blá, blá, blá. Cara, como a minha vida seria melhor se eu dissesse, mano, é sua opinião e foda-se ela, sabe? Aí eu largo o foda-se praquilo, né? Exatamente, cara. E, velho, eu acabei com a ideia e é incrível que Bigley Bosco não me faz rir, velho. Eu não fico rindo pra caralho no Bigley Bosco, mano. Eu fico agoniado, eu fico irritado, velho. Não, mas tem cenas para ir lá antes. Não, 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 não. Eu estava vendo uma agora do Walter quando vai destruir o carro do maluco, que ele acha que é do garoto, do Larry, e destrói o carro do vizinho, cara. não. E o vizinho vai lá e destrói o carro do cara, porra. Ah, tem vários diálogos, cara, diálogos, pô, diálogos vazios, loucos deles, são muito bons. A chinchila lá, que é com a marmota, a banheira, é fantástica. Engraçado demais. É, o filme é muito engraçado, viu? Não, não, é, eu não me pego de rir na porta de casa. Eu não me pego de rir desse filme porque me incomoda, eu sou obrigado a admitir que me incomoda, Billy Bonsky me incomoda, porque eu queria, porque eu estou trabalhando todo dia para, tipo, ficar mais de boa, sacou? bom, é isso, galera, obrigado para quem esteve aí, mais uma vez, vou falar aqui para a câmera, para você, 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 vai lá no canal do Murilo, se inscreve, a gente já está cheio de inscrito, tá? Se você quiser se inscrever, a gente já aceita como inscrito, se inscreve, mas mais importante é que ativar o sininho, essa parada toda, hoje para a gente, é você pegar o Murilo, com respeito que ele merece, e mandar para seus amiguinhos, para suas amiguinhas, para quem você quiser, para sua mãe que está aí de quarentena, que pode ficar em casa, mãe, olha que cara engraçado, divertido, inteligente, intelectualóide, manda para ela, uma beleza americana, que é absurdo, já temos mais de 25 mil views, exagerando, deve estar por aí, por aí, batemos esse mês, 70 mil views no canal, então, vai lá, a gente quer chegar em 150 mil, esse ano ainda, esse ano ainda, mas para isso, a gente precisa que você, veja nosso canal até o final, como agora vocês estão assistindo, assistindo, e, mais importante, pegue o linkzinho, manda no WhatsApp, para o amigo, para distrair, né, sexta-feira noz, está fazendo nada, só tem live sertanejo, universitário, que pode ser bom, né, é, 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 gosto é gosto, velho, é sua opinião, isso é uma merda mesmo, não vai disfarçando, não, assista, 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 assista o Murilo, assiste os filmes que ele critica, aproveita e depois assiste o filme, que o Murilo critica, inclusive, eu acho que o Carlos já falou, o Murilo também, mas o grande deboço está no Prime, então dá para todo mundo que tem o Prime aí assistir. O embaixador, a gente tem um amigo, que é o embaixador da Fuji Filme no Brasil, se você quer comprar uma câmera Fuji, como essa minha que eu estou usando, eu comprei graças a ele, só falar com o embaixador, ele vai te dar todas as dicas que você precisa sobre o Fuji, e hoje ele reclamou que a gente não dava, é, dica da onde o filme, claro que como ele é meu amigo, eu lembrei a ele que existe o Google, que ele pode dar um Google e procurar, mas se você, ou você não, você que não é meu amigo, você é educado, a gente vai passar, dar a dica onde está o filme agora, para facilitar o filme. A gente sempre deu, mas agora tem que ter o filme escrito também. A gente esquece, a gente esquece. Silvio, importante, obrigado por fumar Telecine Play, se você quiser, tem lá, obrigado por fumar, sempre vale a pena, é um filme maravilhoso. www.tomt.filmes. Obrigado, Gabriel, é importante, também tem que procurar aqui, Up in the Air, que é um filme que eu quero fazer há muito tempo, que eu acho maravilhoso, que o Brasil ficou A Moça em Escala, se não me engano, que é do mesmo diretor, que é do mesmo, que é o mesmo diretor de Obrigado a Fumar, que é o mesmo diretor de Juno, e na minha opinião, Obrigado por Fumar e A Moça em Escala, são os dois melhores filmes dele na carreira, até agora. Aliás, para você que é milênio e ainda não viu o grande Lebowski, mas já deve ter visto alguma referência dele, ele está bastante presente nos Vingadores Ultimato, quando o Thor se transforma no grande Lebowski, vira mais um dos adeptos do lebonismo. Exatamente, inclusive ele faz questão de usar o mesmo sobretudo, e usar óculos escuros também. E os óculos escuros e a barriga para fora. Sim, Obrigado por Fumar, presta uma homenagem absurda ao Big Lebowski, porque o cara do lobby de armas é o Walter. Ele é o Walter. Ah não, é um cara parecido, não. É paranoico, lutou no Vietnã, maníaco por armas, o cara quer resolver tudo com armas, então se tu ultra agressivo, então o Big Lebowski fez escola aí para os novos cineastas. Veja o Big Lebowski, mas veja a Murilo Critica no YouTube. Agora a gente fez o canal lá no Twitch, não é Twitter, é Twitch. Como é que é o inglês aí, Flávio? Twitch. Flávio está concentrado aí. Oi, desculpa. Flávio está no outro trabalho dele agora, então. Ele está ganhando bem para fazer isso. Eu estava olhando uma outra coisa aqui, estava dando uma pesquisada aí, mas fala, fala. Como é que pronuncia o Twitch, que é essa plataforma gamer? Na Twitch. Na Twitch. É a Twitch. A gente está online na Twitch hoje também? Porque o streamer também permite na Twitch. Hoje tem muitos gamers, é onde você pode ver o Tenente Pereira, que é um grande jogador de Call of Duty. E ao longo do tempo que joga Call of Duty, ele joga um jogo, que deve ser dessa geração milênio, que, cara, é um aeroporto, brother. Como assim? Ele administra um aeroporto. Tipo aquele filme, o Terminal. Só que ao invés dele ser um bocinho, ele é um vilão. Entendeu? É tipo isso. velho, depois me manda esse link, velho, porque eu só me amarro, eu me amarro em jogo de administração, velho. Cara, eu joguei Sim Hospital, eu joguei Temi Hospital, eu joguei o Two Point Hospital, os três de administração hospital, eu adoro os três. Joguei Roller Coaster Tico, como vocês aqui montavam. Tinha um 486 que rodava. Jogava Temi Hospital também, adorava Temi Hospital. Temi Hospital também é incrível. Joguei Sim City pra caramba. Todo jogo de administração eu curto até hoje. Eu tenho 32 anos e eu ainda jogo jogos de administração. Bacana, é bom saber, é bom saber disso. Eu vou te mandar. Canal Pereira, Tenente Pereira, lá no Twitch, na Twitch. Então vamos enxergando. Administração, CapDutch e Flight Simulator. Flight Simulator é da minha época. Eu fico muito burro. Eu achei que, eu fiquei vendo, desculpa, não é ridículo o canal. É ridículo jogar. Eu prefiro ver ele jogando Call of Duty. Cara, ele faz uma manerona lá, não sei o que. Aí ele fica olhando o carrinho dando volta no circuito. Aí ele joga o LFoot. Eu não vi a razão do pessoal jogar LFoot. Cara, não joguei muito LFoot, velho. Calma, você é o manager, é que nem jogar cartola. Você não joga cartola hoje em dia? Eu jogo esse ano porque eu estou aqui retirado, retirado, graças ao meu bom, minha boa esposa que pode me deixar em casa sem trabalhar. Mas aí... aí eu jogo cartola, porque eu não tenho o que fazer. Ou eu, porra, eu vou pra rua ou eu jogo cartola. Eu jogo cartola pra não matar mais ninguém. Porque eu posso ir no... Posso estar contaminado. Não tem isso, posso estar contaminado. Aliás, isso me lembrou uma coisa de estar contaminado. Murilinho, você viu o anúncio do novo Esquadrão Cercida? Cara, eu sou obrigado de emitir, velho. Aí, acabou a minha câmera. No James Gunn, we trust, velho. Eu confio no James Gunn, velho. Eu fico... Eu gostei menos do anúncio do Batman do que eu gostei do Esquadrão Cercida. Eu li uma coisa hoje sobre o anúncio do Batman que faz todo sentido e isso mudou a minha percepção. E o tweet era o seguinte. Eu morro de rir quando tento me convencer de que um filme de super-herói é coisa séria. Cara, o Nolan fez isso. O Nolan? O Nolan me convenceu que tudo no Batman é coisa séria. Eu lembro uma vez de um amigo meu reclamando de uma cena do filme do Batman do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, que era quando o Coringa amarrava... Não, era quando o Batman amarrava uma corda na frente de um caminhão do Coringa, que era aquele caminhão com calda e tal de caminhão dele e ele capotava de frente assim, maneirão. Sabe qual é essa cena? Sim, essa cena é ótima. Essa cena é do caramba. E ele reclamou exatamente isso comigo. Falou, ah, não, porque a cena não tem realismo nenhum. Nunca um caminhão na história e tal e não é essa a proposta do filme. A proposta do Nolan era fazer alguma coisa dentro do nosso mundo. Eu parei e falei, porra, cara, tem um homem vestido de morcego com uma armadura de morcego combatendo crime na rua. E tu quer me falar de caminhão? Porra, cara. Eu fico puto, velho. Assim, não gostei. Se for bom, show. Mas é o realismo... Tem uma parada assim meio Taxi Driver que eu vi. É, exatamente. Já saiu Coringa. Se eu quiser ver uma cópia de Taxi Driver eu vou ver Coringa que é uma cópia muito melhor pra ver. E, cara, assim, a minha cota de ser enganado por filme já passou. Já vi Esquadrão Suicida. É. Então, eu não sou... Eu não sou enganado quando eu vi Esquadrão Suicida. Me recuso. Assim como eu tenho certeza que tá todo mundo se enganando com o Snyder Cut da Liga da Justiça que vai ser uma bosta como o editado também. Tenho certeza que vai ser uma merda porque não importa o quanto tu pinte bosta continua sendo bosta. O Snyder queria fazer o mesmo filme só que com umas cores diferentes e tal. Com mais slow motion ele faz um trailer até que lembra o Watchmen botar a mesma música tudo em slow motion pra lá. Pô, gente. Vamos imitar o Watchmen, mano. Cara, assim, vamos imitar o Watchmen é porque foi sucesso, né, gente. O Watchmen nem isso foi. Quem acompanha o canal aqui sabe que o Carlos não assiste esse tipo de filme. Ele foi até ver o Coringa porque era uma coisa diferente porque era uma coisa uma parada meio taxi driver que nós estamos falando aí. É, a gente teve que encher o saco do Carlos pra ver o Coringa. Não foi tranquilão. Não, não. Não foi porque é maneiro pra caralho ver o Coringa. Não, a gente teve que encher o saco dele pra assistir. Mas um dia a gente tinha que fazer um react do Carlos assistindo essas porcarias, sei lá, tipo... Pô, eu gostei. Show. Eu não me importaria não, velho. É, vamos marcar isso aí, então. Vamos ver isso aí. Vamos finalizar aqui. Vamos, uma hora e meia. Eu tava vendo um filme francês maravilhoso. Eu vou pegar uma cerveja. O do Netflix? O Prima do Coringa? Não, não. Fica no Telecine. É... 365 dias. Lebre. 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 Coisa assim. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu aí mais uma vez a nossa live, que tá assistindo Você do Futuro. Você é o mais importante de todos. Mentira. Todo o seu patrimônio. É você do futuro pra espalhar essa mensagem. Você que tá no futuro espalha essa mensagem. Veja o Murilo criticando. Não, inclusive, inclusive aí, ó. Isso aqui, ó. Daqui a uns 5, 10 anos todos nós aqui fomos famosos e estivermos vivendo completamente do Murilo Critica. A galera vai ficar resgatando esses vídeos antigos, ó. Olha a merda que o Murilo falou. Isso aqui vai ser o nome, ó. Você vai fazer react do seu corpo porque você tá ficando sarado. O pessoal que vê o Murilo desde 2015 tá percebendo da transformação que ele está tendo. Tem um cara agora que malha, malha bumbum, malha perna, malha braço, bíceps, tríceps, todos os músculos, pescoço. Tá saindo da quarentena um monstro. Pode botar aí. Trapézio. Trapézio descendente, velho. Trapézio descendente. E o nosso novinho. O novinho também tá monstro. Já viu o novinho? Não, não vi o novinho, não. Caraca, o novinho tá tomando altos suplementos. Tá monstro demais. Mas vamos ficando por aqui, Murilo. Flávio, seu recado final. E vamos partir para o Murilo do recado final. Eu já tenho uma hora e meia de live. Bom, meu recado final. Quando é um filme, fica frio. E é isso. Eu não posso dar o recado que eu realmente queria dar depois, quando acabar, eu dou o meu recado final de verdade. Não, eu vou, ah, tá. Tu dá, é só para assinante, né? Tu dá o recado, só para assinante. Só para assinante. Obrigado, Dai, por estar aqui. Gabriel, obrigado por estar sempre contribuindo com a gente. Sensacional vocês. E, recado final? Vamos lá. 3, 2, 1, sem gracinha, para não errar, deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui. É, não, não, vamos fazer como da última vez. Da última vez foi isso aí. Bonito, né? Bom, gente, então, uma hora e meia a gente nem arranhou o quanto a gente pode falar de Bick LeBosk. Bick LeBosk é um filme sobre tudo e sobre nada. Se você quiser desligar o seu cérebro e assistir, ele é incrível. Se você quiser pensar no machismo estrutural, do como a sociedade se constrói em conceitos taoístas, ele também é sensacional. Então, eu não tenho como indicar, mesmo que você tenha levando em conta a quantidade de pessoas e o culto que ele vem trazendo ao longo dos anos. É um filme influente e necessário. Por isso, hoje, Bick LeBosk no Murilo Critica. Bick LeBosk No Murilo é um filme